Acabou-se a piada. O Verdão, enfim, dá um grito de campeão da copinha. Tu viu, Chicó? O porco agora calou a boca dos lazarentos. Meteu foi uma penha no peixe. E ficou se debatendo na areia da praia. O jogo já começou mais quente que tapioca vendida na praia. E o Parmeira faz 1x0 com 5 minutos. Elenicio de la peia. Hendrick, o novo Gabriel Jesus do palestra. Agora olha esse segundo gol, Chicó. Geovane recebe, troca pro pé esquerdo e aumenta a cipuada 2x0. Isso é gol de quem sabe, João. Agora o goleiro do Santos tava mais adiantado que o nariz de Luciano Huck. Qual é a tua, bicho? E logo depois veio o que, Chicó? Leve gol! Pronto, o Elza já disse. Olha aí, Abel, os meninos comendo a bola. Se levar esse time pro Mundial, eles botam o Chelsea pra correr. Tô de olho em vocês. Eu já ia perguntar se já teve algum ataque do peixe. Passou perto. Mas também foi o único, porque o porco tava com a gota. Mas o goleirão do peixe como um bode? Salvou fedendo. E pra piorar o que já tava mais apertado que abraço de polvo, um peixinho foi expulso. E lá, iá. Eu só tenho pena em quem apostou no Santos. E se deu bem quem foi no Verdão, porque a One X Bet tem as melhores cotações. Teve gente que deu pinote de alegria, João. E mais feliz ainda ficou quem entrou com o nosso link e colocou o nosso código pra receber dobrado no primeiro depósito. Entre para o maior site de apostas do mundo. Link na descrição. E o quarto gol veio de Muleira. Bola na área e pimba na gorduchinha. Virou passeio no Allianz Parque. E a torcida do peixe grita. Acaba, pelo amor de Deus. E só não rolou o quinto, porque o goleirão como um bode... Deu um tapinha não dói na bola e salvou. Eita, fim de papo. Parmeira campeão da Copinha 2022. Será que a piada acabou mesmo, João? Torcedor é a imagem do cão. Só sei que os palmeirenses estão mais animados que lutador de karatê quebrando tábua. Deixe o like nesse vídeo e já veja esse outro com a resenha das lambanças que aconteceram na Copinha. Ficou sensacional. Clique aí.